Isso aqui, o futuro governador, aquele que foi eleito por dez vezes o melhor presidente de todos os campeões do Brasil, que mudou a história de Curitiba com educação, com saúde, com obras. É ele, o futuro governador, que vai mudar o Paraná, Derto Richa! É ele, o futuro governador, que vai mudar o Paraná, Derto Richa, meu governador. E para nós, tá no campo, tá soprando um novo tempo, pra andar pra frente, pra cuidar da gente, um novo tempo. Tempo de ideias novas, tempo de mais confiança, tempo de trabalho, tempo de união, tempo de esperança. É ele, o futuro governador, que vai mudar o Paraná, Derto Richa, meu governador. Meus amigos e minhas amigas, hoje é o início de um novo tempo, novo tempo para as pessoas de bem, para aqueles que querem dar a sua contribuição para a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna e uma sociedade mais solidária. Hoje, nós começamos a construir um novo Paraná. Um Paraná que todos nós queremos, com melhorias notáveis na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança pública, na proteção ao meio ambiente e na qualidade de vida de todos os cidadãos desse Estado. Sei que a caminhada é longa e a jornada exige muito esforço de todos nós. Mas não temos desafios, ao contrário, estou pronto para eles, para enfrentá-los com determinação e com muita coragem. Temos ao nosso lado companheiros valorosos e companheiros leais, companheiros de primeira hora e outros que se somam nessa jornada, por entender que a nossa é a melhor proposta para governar o Estado do Paraná. Essa multidão que aqui está, nesse momento, é também uma demonstração clara de que as nossas bandeiras terão mãos firmes para carregá-las, mãos dispostas a trabalhar incansavelmente para recuperar o tempo perdido. Aplausos